Queremos algo dos parabéns à Renata Vidrago que acabou de ganhar este livro no nosso passatempo que promovemos em que a melhor frase ou a melhor publicação iria receber o livro Video Marketing e por isso a Renata Vidrago ganhou e já o recebeu em sua casa e por isso está de parabéns por ter participado no passatempo e ter sido muito criativa.